Música Pra você ligado na Globo uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol E a bola vai rolar, estádio plotado Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Bola em jogo pra você ligado na Globo com a torcida ensandecida A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol assistir Um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo Bandeira marcou a posição de impedimento, o árbitro paralisa pra marcar Será que é um pouquinho impedido? Um pouquinho à frente, o tronco à frente Renatinho Foi boa a bola, hein? Perdeu a bola Olha que boa a troca de passes, ó Jogou, fechou, bateu Aí vai na segurança Não inventa a moda Igor faz o passe mais longo e foi bom o passe Foi falta O juiz para e marca Futebol, uma Globo aqui é emoção Agora cuidado com o contra-ataque Pedro Castro Gingou bem, foi pro fundo Foi pra cima da marcação Bom com a cabeçada GOOOOOOOL Do Havaí Ele pode sair pro fundo Vamos dar esse corte pra dentro E manda pro fundo do gol Ele não tava marcado de perto O jeito que ele chega Ele não tem uma marcação em cima dele Aquela história do cara Que vai atacar E se mexe Chegou na frente Não tem como marcar Primeira chegada praticamente Mas abre o placar Mais uma bola pra frente Renatinho Deu uma cochilada Perdeu a bola Esse costume pra dentro Olha que boa BOLA Pro gol Do Havaí Que bangada Olha a curva da bola A bola caprichosa Ainda bate na trave E vai pro fundo do gol Bateu pro gol Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar A bola foi boa Usou a habilidade Tocou Boa bola Chegou perigosamente Afasta o perigo O Juiz apita aí O final do primeiro tempo Aqui Fim de primeiro tempo Bola em jogo Começa a segunda etapa Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Giovani Vai ter que dar uma estilingada nela Dá pra bater no gol Figo Figo E aí na base do lançamento Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Mais uma bola pra frente Pedro Castro Manda pra frente Foi falta em cima dele A posição é normal Mas ele bateu pro gol E olha Foi pra fora por pouco Foi boa a bola Afasta, joga pra longe Ficou de frente Pode bater Bateu pro gol Manda a bola pra longe Chega bem de ladrão ali Foi boa a bola, hein? O torcida gostou da trama Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte Outra bola lançada E agora o árbitro apita o fim do jogo